Música Há dias visitei um hospital De doidos, onde vi bastante gente A curar a doença, o grande mal Me fez perguntar a um doente A curar a doença, o grande mal Me fez perguntar a um doente Porque veio para aqui, meu bom amigo Ele, então, frito os olhos, bem em mim Respondo, Senhor, eu já lhe digo Porque um dia eu para aqui vim Respondo, Senhor, eu já lhe digo Porque um dia eu para aqui vim Cancei com uma vira, minha amada Mas tinha uma filha grande e muito bela Fico eu, então, sendo minha enteada Mas meu pai, depois, casou com ela Fico, então, sendo minha enteada Mas meu pai, depois, casou com ela Minha mulher, era sógra do meu pai Meu pai, meu enteado, o que seria Mas isto da ideia, não sei Porque a minha madrasta teve um filho Mas isto da ideia, não sei Porque a minha madrasta teve um filho Seu filho era meu irmão, depois sobrosa Meu irmão, era minha mulher, que é feliz Meu pai, era jovem e minha esposa Portanto, eu sou avô do meu irmão Meu pai, era jovem e minha esposa Portanto, eu sou avô do meu irmão Um dia em lugar, mas o meu irmão Com esta baralhada, tudo és Mas o todo e o meu ponto, mesmo o todo Dizendo que era avô, já de si mesmo Mas o todo e o meu ponto, mesmo o todo Dizendo que era avô, já de si mesmo